Música Olá pessoal, sou o professor Silvio Rodrigues do curso Rico Domingues preparado para a nossa bateria de aulas sobre o editor de texto, tá legal? A gente vai falar sobre o editor de texto da Microsoft, que é o Microsoft Word versão 2010, tá ok? O que a gente vai abordar nesse nosso primeiro bloco de aulas sobre o editor de texto? A gente vai falar, né? A gente vai conhecer as questões do Word, né? Quando eles falam faixa de opções, barra de ferramentas, guias, a gente vai tomar bastante cuidado A gente vai falar também sobre extensões de arquivos e as novidades do Word 2010 Preparado? Vamos lá? Essa nossa aula vai ser o seguinte, pessoal Eu vou apresentar aqui para vocês o editor de texto, tá? E aí a gente vai fazer uma rápida comparação com as outras versões Porque você não pode confundir o Word, que faz parte do pacote Microsoft Office Com o Windows, tá legal? O Windows é o sistema operacional O Windows XP, o Windows 7, o Windows 8 Office é a suite de aplicativos de escritório da Microsoft Temos o Microsoft Office Word, o Microsoft Office Excel E o editor de apresentação PowerPoint Pessoal, olha só A gente vai estudar o Word 2010 Temos ainda a versão 2007 e o 2003 Então, não se esqueça Fazendo uma rápida comparação Olha só como é que era o Word 2003 Nós tínhamos aqui barra de menus Menus ferramentas, menu formatar Qual que é o problema disso para o concurseiro? Não pode achar que tudo que estava no menu inserir Veio aqui no Word 2010 para a guia inserir Tá ok? Então nós temos esse cuidado ao estudar o editor de texto Se você estiver estudando o Word 2007 Dá para estudar com o Word 2010 também Você apenas não vai abordar o estudo das novidades Agora, a parte das guias Faixa de opções Que é como é a apresentação do Word 2007 e 2010 Você vai ter que tomar cuidado Porque o Office mudou Então vamos conhecer esse Word 2010 Lembrando que o Word 2010 Nós temos aqui faixa de opções Essa faixa que contém guia arquivo Guia página inicial E os comandos se chama faixa de opções Essa novidade é desde o Word 2007 Era o 2003 que era composto por barra de menus Essa faixa de opções Ela é composta aqui na parte superior Pelas guias Pelas guias Tá ok? Cada guia dessa tem seus grupos Então a guia página inicial tem o grupo fonte Grupo parágrafo Tá ok? Então a parte superior guia A parte inferior grupos Não é à toa que a guia mais cobrada para editor de texto Não é à toa que a guia mais cobrada para editor de texto Não é à toa que a guia mais cobrada para editor de texto